O Brasil, querendo ou não, é um país capitalista, mesmo que seja um capitalismo de terceiro mundo. Portanto, a classe dominante ainda é a burguesia. É ela que dá a palavra final nos rumos do país. Os banqueiros, os industriais, o agronegócio, o comércio. Ainda não vivemos um período revolucionário, onde os de baixo estão contestando e tomando o lugar dos de cima. E, neste momento, é exatamente esta elite brasileira burguesa que sela o fim do governo Bolsonaro através do manifesto da Fiesp. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia, do bem-estar social e contra o fascismo. Alegrias! Alegrias porque está se formando, sobretudo, um consenso nacional, uma grande conciliação nacional entre os de cima e os de baixo, para tirar Bolsonaro e sua quadrilha do poder. Enquanto as forças armadas pagam um mico, auditando urnas eletrônicas, tentando entender o código-fonte das urnas eletrônicas, que não é tarefa delas. A tarefa delas é pintar meio fio. E ficam pagando este mico. Um general-comandante, ministro da defesa, pedindo em caráter urgentíssimo o código-fonte, como se ele estivesse ofendidíssimo. Alguém precisa dizer a estes senhores que eles são servidores públicos na defesa da territorialidade e da Constituição. O resto não é com eles. Mas há desde o século XIX que são golpistas por excelência. Mas o assunto não é esse. O assunto é o manifesto da Fiesp. O manifesto da Federação das Indústrias de São Paulo, que é assinado inclusive pela Central Única de Trabalhadores. Ou seja, o que demonstra uma articulação inteira da sociedade brasileira contra Jair Messias Bolsonaro e seu desgoverno, esse manifesto é muito importante, porque ressalva os valores da democracia, enaltece o STF, enaltece o TSE, enaltece as eleições e as urnas e o caráter democrático da votação de outubro. É mais uma barreira que se levanta contra o golpismo de Bolsonaro et caterva. Então, minhas amigas e meus amigos, é muito interessante de ver este momento, porque é um deslocamento de banqueiros, industriais, comerciantes, setores agrícolas, em favor da retomada do Brasil ao eixo de crescimento, de respeito e contra a barbárie. E quem sela a sorte de Bolsonaro, ou é o povo nas ruas num processo revolucionário, violento, forte, bonito, épico, ou são as elites que se deslocam e dizem, chega, não queremos mais este panaca, não queremos mais este macaco em loja de louças. Então, minhas amigas e meus amigos, é muito interessante de observar isto. É louvável, dia 11 de agosto, teremos dois manifestos, além de manifestações de rua, no dia 11 e no dia 13. O manifesto da Faculdade de Direito, do Centro Acadêmico 11 de agosto, que já vai estar chegando a um milhão de assinaturas. E o manifesto da Fiesp, que reúne mais de 100 entidades do mercado brasileiro, tanto do mercado de trabalho quanto do mercado produtivo, considerando que o mercado de trabalho é o verdadeiro mercado produtivo, mas o regime ainda é burguês, vamos usar esta linguagem. Seja lá como for, a sorte de Bolsonaro está selada. Se vai perder no primeiro turno, no segundo, se vai perder com 18 pontos de vantagem de Lula, ou só com cinco pontos de vantagem, o interesse é o fim da lacraia, do verme, do inseto, da figura venenosa que Bolsonaro e sua familícia e seus apoiadores significam para o Brasil. No mais, minhas amigas e meus amigos, é prosseguir na luta com alegria, com fé, com esperança, perseverança, não baixar a cabeça. Vamos em frente, buscando neste controle que a burguesia tem sobre o poder, a parte dos trabalhadores. Não perder de vista isso. Pode-se fazer aliança com Marçal, fazer aliança com Janone, com Alckmin, com Tasso Gereissat, com Kassab, mas amplo leque de alianças é necessário, porque é uma conciliação nacional. Mas não perder de vista o fundamental, o ponto fulcral, a defesa dos trabalhadores. Dia 2 de outubro, todos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço e alegrias!